Fala, assinunciados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente está aqui para mais um episódio de Star of Valor, nossa Fazenda Remota com a lucratividade baixa. Ó, amanhã a gente já está vendo aqui que vai ter festival. Ah, é amanhã o da feira. Ó, os espíritos estão de bom humor hoje. Ainda bem que a gente tem bastante coisa guardada ali pra gente poder levar. Pra lembrar que amanhã, que a feira do Vale do Orvalho começa amanhã. Não se esqueça de trazer 9 itens para a amostra de granjas, ok. Só 9 itens, tem que ser tudo com estrela boa, de preferência dourada, né? Ou de iridium, aí a gente vê o que a gente vai conseguir ali e eu levo. Temos maçãs aqui também. Ixi, vou pôr uma pra trás. Cabrana está pronta? Está pronta, finalmente. Agora, nossa, vou poder fazer muita coisa lá dentro do... Tem bastante coisa para colocar ali. Deixa eu ver se alguma coisa aqui ficou pronta. Não, naqueles ali não ficou. Essa aqui está pronta, então vou poder colocar todos aqueles jarros, aqueles barris que tem ali. Pra começar a fazer vinho e coisas assim. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Mais morangos a gente já tem. Eu tenho tanta coisa guardada para fazer, tipo, de vinho ou geleia que, meu Deus do céu, né? Vai faltar de tanto que eu tenho. Mas isso aqui é bom porque a gente vai ter bastante lucro, então, né? Vai ajudar bastante. Ainda mais agora no inverno, que não dá para plantar nada. Eu sempre guardo bastante coisa para a gente plantar no... Para a gente plantar, não. Para a gente fazer vinho, coisa assim, no inverno. Porque a gente não tem outro lucro, a não ser as coisas artesanais, como queijo, maionese e a parte ali do vinho, das geleias mesmo. Então, eu acho muito importante a gente ter esses itens guardados para o inverno. O que eu vou lá não dá leite hoje? O que eu lá deu ontem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis. Tem que comprar mais animais. Quero ver se eu vou lá comprar hoje. Ah, hoje é segunda. A coisa não abre nem segunda e nem terça. Só lá quarta-feira para comprar. Mais ovas. E o que tu quer agora? Trazer uma concha náutio. Meu Deus, onde é que eu vou arrumar concha náutio? Eu acho que eu não tenho nada guardado. Cadê? Aqui, o leite. Bom que se eu tirar esses barris aqui, eu posso fazer mais jarro de conserva também, né? Só o problema é que a jarro de conserva usa... Como é que é o nome aquele troço? Esqueci. Carvão. Que a gente deve ter que usar bastante. Pior que eu não tenho aquela concha. E eu não sei se a gente está no mesmo que a gente consiga. Depois eu vou lá dar para a praia, dar uma olhada se tem. A gente está com esses espíritos muito bons. Então, era bom ir para o deserto. Só que é bom eu ir arrumando isso daqui já. Também. Bom, aqui está meio pronto já, né? Tem que fazer mais coisas. Madeira eu tenho. Falta mais a resina de carvalho. Que eu gastei muita. Eu fui burra nessa parte e gastei muita fazendo... Deixa eu colocar... Fazendo fertilizante. Eu gastei muito com fertilizante fazendo, só que eu realmente precisava. Mas eu devia ter guardado mais. Bom, pelo menos a gente já vai colocar esses aqui para fazer por enquanto. Tem bastante. E depois eu vou encher isso daqui tudo. A gente tem que juntar dinheiro para aumentar isso daqui também. É importante a gente aumentar o quanto mais rápido possível. Está tudo pronto aqui. Eu tinha que ir na praia. Quero levar um presente para o Sebastian também. Acho que eu nem vou ir no deserto porque eu não estou afim. Também. Na verdade, no deserto a gente não consegue muita coisa boa lá. Nem nada que a gente possa plantar. Plantar não. Vender. É poucas coisas que a gente consegue. E... Eu quero falar com o Sebastian e dar outro presente para ele. Eu não tenho mais nada para plantar. Mas eu quero ir na praia ver se eu acho alguma coisa. Eu estou com a vara de pesco. Porque eu preciso arrumar aquele troço lá do... Dos covos também que estão lá. Tem outro troço aqui. Gente, por favor, não esqueçam de deixar o like que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações também. Não esqueça de deixar comentários com dicas, sugestões. Tudo é sempre bem-vindo. E me sigam nas minhas redes sociais. Estão todas aqui na descrição. Caso queira fazer parte do Discord do canal, o link também está na descrição, tá? Se estiver com sorte, talvez veja um sapo nesse clima. Ok, toma mais um. Gostei muito. Gostei muito, como você sabia. Nova conquista, melhores amigos. Deixa eu ver. Ah, finalmente conseguimos 10 coraçõezinhos. Então, quer dizer que eu posso comprar o Coisa Hoje? Eu acho que sim. Se eu não me engano, tinha uma cuticina com ele indo pra montanha. Só que eu não tenho certeza se... Se isso acontece em dia de chuva. Eu não sei se era pra cá realmente que tinha que vir. Também não sei se em dia de chuva ocorre. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Também não sei se não tem que esperar o dia passar, né? Pra contar. Se eu não me engano, deixa eu ir lá pra praia. Aqui tá. Aqui tá. Vai na montanha entre as 8 da noite e a meia-noite. É uma hora da tarde recém. Claro que não vai funcionar a cuticina, né? Ó, tem bastante itens por aqui. Bastante coisa que eu posso vender. Deixa eu ver como é que estão os covos aqui. Eita, peguei o bagulho. Peguei bastante lixo. Eu tenho pavor desses covos. Deu. Deixa eu pegar esse aqui também. Bastante coral. É a concha mesmo. Não vou conseguir. Ah, isso aqui já tem. Vamos ver. Velho marinheiro. Ah, dá pra ver nos seus olhos. Você está gostando de alguém. Pois estou vendendo um pingente da sereia. Dá ele para quem você gosta. E a pessoa vai ficar caidinha. Vou comprar aqui. Ok, comprei. Então, eu posso dar isso aqui para o Sebastian. Para a gente já meio que marcar a data do casamento. Acho que ocorre uma semana depois. Não tenho certeza. Acho que uma semana depois já vai ser... Não, não vai ser não. Eu ia falar que vai ser inverno. Acho que eu vou dar para ele isso hoje. Porque daí a gente não casa no inverno. A gente casa no outono. Porque eu odeio inverno. Então, é uma coisa menos para a gente ter que fazer. E daí o inverno eu posso aproveitar mais para jogar em off. Tanto para pegar pedra, pegar madeira. Essas coisas assim, sabe? Acho que ele não está mais em casa. Acho que ele está para cá. São seis e meia já e nada da criatura. Quem é que está na cozinha lá? O outro lá. Ué? Ele estava em casa não, né? Bom, vamos entregar aqui para ele. Eu aceito. Vou acertar tudo. Vamos culminar a cerimônia em três dias, tá? Ó, três dias. Eu achei que era uma semana. Que bom que ele ficou mexendo no computador. Nem bola para mim deu. Tá. Vamos para a fazenda, então. Que já é dez para sete. Eu quero guardar essas... Guarda não. Venda essas coisas. E eu quero ver se eu voltando aqui às oito horas. Acontece a cutscene de dez corações. Deixa eu colocar essas coisas para vender. Vou pegar essas aqui também. Já vou colocar para vender também. Ó, aquele vinho ficou pronto já. Vou pegar... Ah, no canto não tinha. Vou pegar todos esses barris aqui, ó. E vou colocar para lá. Eu quero esvaziar essa parte aqui. Deixar só com... Esses... Outros maquinários aqui. Quero ver se faço mais forjas. Mais... Jarro de conserva também. Já é oito horas. Tá, deixa eu colocar essas coisas aqui para vender. Isso aqui é vinho de oxicoco. Vinte e três. Vinte e três. Ahn... Dezoito... Dezoito... Não, não quero oxicoco. Isso aqui. Ok. Cadê? Quero completar essa parte aqui. Aqui eu vou deixar um espaço no meio, porque eu quero colocar uma luz ali depois. Faltou um? Aqui. Ok. Tá, vamos lá para... Para a montanha de novo, para ver se vai ter cutscene. Corre. Vamos ver... Ó. Correu aqui de cima. Vamos ver que essa aqui... Nem eu nunca vi. Aiken estava prestes a sair. Suba, quero mostrar uma coisa. Ixi. Olha aí. Ó, que bonitinho. Aquela é a cidade de Zuzu, de longe. Vem aqui sempre que quero me distanciar de tudo e pensar. Ai, tá fumando. Então, o que você acha? É linda, dá uma sensação estranha e triste. Meio feia, você deveria parar de fumar. Dá vontade de colocar esse daqui. Vou colocar é linda. Hum, não sei como dizer isso, mas sim. A cidade costumava me atrair, mas agora me sinto mais feliz em casa no vale. Cane? Não costumo trazer garotas para cá. Na verdade, você é a única. Sabe o que estou tentando dizer, não sabe? Ah, que bonitinho. Ah, é bem bonito essa cutscene. É que as cutscenes de 10 corações são bem bonitas, são bem mais românticas e tal. Mas é legalzinho. Ai, gente, então foi embora ainda. Tá aqui ainda. Ah, tá agora que passou. Nossa, eu saí aqui. Ele me deixou na porta da garagem dele. Eu vou me levar para casa. Vou pegar meu... Ah, tá pra cá. Vou pegar meu cavalinho. Vamos embora. Tirar meu cavalinho da chuva. Vamos embora. Vamos para casa. Já está tarde. Já fizemos tudo o que tinha que fazer hoje. Vou me casar em três dias. Tudo certo. Vamos ver o lucro de hoje. O lucro foi bom até. 2.626. Deu? 26,26. Então, deu um lucro bem bom. Estamos indo aos poucos e vamos conseguindo bastante coisa. Então, gente, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês... Eita. Caso vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Não esqueçam de ativar as notificações também. Deixem comentários com dicas, sugestões. Tudo é sempre bem-vindo. Me sigam nas minhas redes sociais também. Estão todas aqui na descrição. Assim, tem links também como... Do Discord do canal. Assim como... Para quem quiser fazer doações para o canal. Todos os links estão aqui na descrição. Aqui na descrição tem vários links. Até para playlists de alguns vídeos, coisas assim. Então, dê uma olhada ali caso vocês tenham interesse. E, bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.